Há uma reunião de veteranos de Sira, Cuda e Sucu, Osurua, que facilita o Ministério da Agricultura do município de Viqueque. A atividade de reflorestação é a garantir o ambiente de vida saudável em baseada em São Fonsira e em tempo em nosso futuro. Nós temos a cuidar do povo Sira dos desastres naturais, e contribuímos para o desenvolvimento da economia saudável. Se a Comissão Organizadora Candido Henriquez da Silva informa que se ele está fazendo, para mudar o fato histórico, não precisa protese, onde ela está. Ela é estraga. A Comissão Organizadora Candido Henriquez da Silva, a Comissão Organizadora Candido Henriquez da Silva. Falou Ratelai kata-t-e, antes alawati vidarei kudai wang-ne, precisa halau o plano diak, nune bela iha manutenção diak. Sefisuku Osurua Eduardo de Aroso Freitas promete se organiza autoridades Sira Veteranos na Comunidade, onde estabelece regulamentos de proteína e ambiente. Atividade kudai wang-ne, reta a contribuição do orçamento da autoridade local, Veteranos Vikekewan, no australiano, inclui Comunidade Osu, Hamutuk, Regio Sanolo. Suku Osurua iha aldeia sia o total população Hamutuk, Regio Rua Resin, enquanto total suku iha posto administrativo Osu, Hamutuk, Sanolo. Abraão Amaral, Ferdi Suárez, Ziamen.